E nós convidamos você para a cobertura da TV NBR na posse presidencial no dia 1º de janeiro. Boletins ao vivo de hora em hora, a partir das 8 da manhã, de vários pontos da esplanada dos ministérios aqui em Brasília. E à 1h30 da tarde, a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff, com reportagens especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Não perca!